Meu amigo Hector Rezei, de Auditor Federal, todas as terças-feiras, olha seu prefeito, seus assessores, prestem bem atenção para o que o Dr. Hector vai falar, ele conhece, ele é doutor Noris Causa nesta matéria. Boa tarde, Hector, tudo bem, não é tudo legal? Boa tarde, Zé Cirilo, tudo ótimo. Antes de começar, esse negócio de banheiro que eu falei, o que você acredita aí, Hector? Bom, eu acho que tem que ser uma política pública que deve ser enfrentada pelos gestores, né? Sim. Porque realmente, como tu falaste, todo mundo está sujeito a esse tipo de necessidade, enfim, e é muito interessante que o poder público... Aglomeração, muita aglomeração, né? O poder público tem a sensibilidade para isso, né? Tanto federal, quanto estadual. Porque são áreas permanentes, não é área de evento, né? Isso, eu concordo contigo, o banheiro químico, assim, se for colocado à torta, à direita, ele deixa o ambiente feio, né? Não, ele tira a plástica da cidade. E o tratamento, e o tratamento que você tem que ter para tirar a bactéria lá de dentro, não dá certo, né? Já tem gente ligando aqui para dar apoio para o negócio de banheiro. Eu vou comprar essa briga de banheiro. Vamos plantar. Mesma vez que eu comprei há muitos anos atrás, Hector, tinha uma churrascaria aqui hoje, que é só em Brás, era do meu amigo Jair Pavão. Ele me chamou uma vez, é, vem ver o banheiro que eu fiz aqui de homem e de mulher. O de mulher parecia, assim, uma suíte. Porque você falava muito que você viajava pelas estradas, aqui nos restaurantes, os banheiros não tinham condição, não tinha nem descarga. Ele começou a estrada nos banheiros. Mas o nosso assunto não é banheiro, não. O nosso assunto é fazer com que os prefeitos e os secretários saiam do banheiro, tomem o seu banho, se lhe todinho, bem os ouvidos, para ouvir o que ele vai falar. Mapeamento de risco nas prefeituras. Vamos dizer, mapeamento, tem que mapear. Qual é esse mapeamento de risco? Explica para a gente aí. Assim, Zé, toda atividade a gente está sujeito a riscos, né? Nós aqui na TV estamos sujeitos, quando estamos em casa estamos sujeitos. E um município também, uma prefeitura também, um governo federal também, um governo estadual também. O que nós temos que fazer é nos antever a esses riscos. Vou dar só um exemplo prático aqui. Digamos que a Secretaria de Saúde faça o mapeamento de riscos e observe que pode ter dois problemas. O primeiro deles seria faltar oxigênio, um exemplo, né? O segundo seria comprar máscaras superfaturadas. Então, a partir do momento que o poder público vê esses riscos que ele corre, ele monitora esses riscos, ele consegue se preparar para eles. Então ele consegue fazer políticas, fazer procedimentos, e aí quando eles ocorrerem, ou se não ocorrerem, ele vai estar preparado para resolver. Sim. Então, mapeamento de riscos é isso. É o gestor se conhecer, saber as suas potencialidades, saber quais são os riscos que a atividade dele corre. Sim. Agora, qual a diferença do mapeamento de risco dentro da administração normal? E no caso, vamos falar, eu vou falar porque é obrigado, não quer mais falar desse negócio de coronavírus. Estou fora disso daí. Pronto. Vai ter bloco de coronavírus, máscara de coronavírus. Eu quero ir no carnaval muitos blocos aí de coronavírus, brincando aí com a sapaquitela, que Deus levou, Deus está levando ela para o local que ela merece ficar. Chega assim uma epidemia dessa, por exemplo, que é uma coisa assim, digamos assim, de repente chegou, tem que vir o dinheiro lá do Ministério, do Governo Federal, papapá. Aí eu quero, não dá tempo de fazer mapeamento, o dinheiro chegou, tem que comprar isso, comprar aquilo e tal. Mesmo assim tem que ser feito, tem que se prevenir para isso, mesmo com, vamos dizer, uma epidemia dessa natureza, é obrigado, vamos tocar para a polícia, que estão os problemas aí, né, de precaução de conta. A partir de 2017, Zé, começou a ser obrigatório, em toda a esfera federal, todos os órgãos federais têm que ter o seu mapeamento de riscos. A UFMA tem, o IFMA tem, o Hospital Universitário tem, o Ministério do Meio Ambiente, todos os órgãos federais têm que ter. E isso ainda não tem nos estados e nos municípios, mas é uma política que a gente incentiva para que tenha também. Vou te dar um exemplo aqui, a epidemia não pegou de surpresa ninguém, ela não começou lá em Wuhan, na China, não se sabe que o mundo está conectado, o mundo é globalizado, é óbvio. Só sabe que não chega para o Brasil da mesma maneira que está. Aí chegou na Itália, como é que chega na Itália e não vai chegar aqui? Não tem sentido. O mundo é uma bola de gude hoje, né? Pois é, então o mapeamento de riscos, eles vislumbram exatamente isso. Essas contingências que podem ocorrer, enfim, então a gente tem que estar preparado. O gestor que mapeia os seus riscos, ele conhece o seu ambiente externo, ele conhece o seu ambiente interno. Diminui o risco de fazer, vamos dizer assim, contra a lei de responsabilidade fiscal, né? Também. E eu vou dar um exemplo aqui, prático, numa outra política pública, que é a questão da educação. Digamos assim que o gestor, na merenda escolar, que a merenda escolar tenha prazo de validade vencido, digamos assim. Tem uso de desvio na merenda escolar do Brasil inteiro, né? Tem desvio, assim, o gestor às vezes paca, não recebe, enfim. Então se o gestor, o secretário municipal de saúde, por exemplo, detecta que a merenda escolar está chegando com prazo de validade vencido, secretário de educação. Então ele tem que se preparar para isso. Mas aí como é que ele vai se preparar? Quando aparecer num blog, quando aparecer no programa de educação, ele diz, não, ele tem que fazer isso antes. Então, quem trabalha com mapeamento de riscos, ele consegue se antecipar aos problemas. Porque ele sabe, por exemplo, essa merenda escolar jamais poderá ser servida com prazo de validade vencido na escola. Então eu vou ter uma equipe, vou ter um núcleo que vai estar olhando, fiscalizando os prazos dela aqui cotidianamente. Então isso é que é para mapear riscos. Você sabe as suas fragilidades, você nomeia uma pessoa, coloca uma pessoa para ficar ali de olho naquela política pública? Que eu duvido que dê problema. Eis o problema. Porque muitos dos nossos administradores públicos, doutor Hélio, estão preocupados em, às vezes, desculpem, não são todos aqui, nós colocamos as coisas dentro da teoria da relatividade. Estão preocupados. Chegou a merenda, agora eu vou mandar uma merenda para o povoado tal, para a zona tal, para o município tal, para tirar ganhos políticos. Infelizmente, essa mentalidade tem que mudar. Então ele não vai mapear e vai acabar onde que ele vai acabar, onde é? Num puta de um processo e pegar uma cana. Assim, porque não basta a merenda escolar não ser servida. Não basta a falta de oxigênio na área da saúde. A reputação do gestor também está em jogo. É, é isso que eu estou te falando. A reputação também está em jogo. As sanções institucionais, as sanções pessoais que ele vai receber por conta disso. Então é muito melhor prevenir do que remediar. Então, se na área federal é possível a gente fazer mapeamento de riscos, porque o governo federal é um gigante. Por que não consegue fazer num município pequeno? Por que não consegue fazer num estado só? Então, se você consegue fazer num maior, por que você não consegue fazer num menor? Não tem lógica. Principalmente porque hoje tudo está cristalino aqui em nossas mãos, não é não? Perfeito, a transparência chegou para ficar. A transparência chegou para ficar. Nas nossas mãos a gente pode fazer um sistema de monitoramento, né? A gente pode ver ali a merenda sendo servida para as crianças. A gente pode ver as pessoas sendo atendidas no ambulatório. Enfim, você tem condição de enxergar. A gente tem condição de ver onde estão os gargalos. Olha, olha o que ele está falando aí. Vocês prestem bem atenção. O Dr. Weldo tem experiência em dar informações. Como ele falou, é melhor prevenir do que remediar. Você tem que prevenir para não criar problema com a justiça. Então, eu tenho reparado que todas as suas entrevistas aqui nesse programa, nós já estamos há muitos meses aqui, né? Muitos meses. E eu acho muito legal, digo para ele aqui, que ele engrandece o nosso programa com informações. Ele vem aqui pelo Belgrado, Belstar, pela maneira de que ele queria gostar do programa e ver que a audiência que nós temos da TV Guará está cada dia mais se incrementando no Maranhão todo do Brasil. E ele se sente a vontade de orientar, porque não é todo mundo que quer vir sentado. Não, o Dr. Weldo não tem nada a ver com meter a cara, nem aparecer, que ele não é garoto propaganda mais de nada. Mas acaba se tornando, né, velho? Então, é que a propaganda ele faz essas orientações para que vocês são prefeitos. A gente tem ministro que tem recebido aí muitos OKs e OKs aí do Secretário de Saúde, né? Do município e de outros estados aí, de outros municípios do estado. E eu fico muito feliz com isso. E essas orientações, eu acho, Dr. Weldo, que essas orientações que o nobre amigo tem passado aí para as prefeituras, para os gestores, na sua maneira, assim, desses meses que você está aqui, o que você já sentiu desse contato que você tem via celular ou até pessoalmente? O que é que tem correspondido isso? Para ver se a gente tem dado a nossa parcela de contribuição? O que eu ouço, Zé, meus amigos, que eu conheço muita gente da área da gestão pública, é que nós estamos ocupando o espaço, assim, que ninguém ocupou até hoje. Ninguém tratou desse tema. Eu já ouvi várias pessoas, uma vez, para mim. Ninguém nunca se preocupou em falar disso. Então, o programa é o primeiro a tratar desse tema, que são temas relevantes, né? Porque impacta diretamente na vida da população, se o prefeito não fizer a iluminação pública, né? Se o prefeito não comprar a penicilina ou a gás e não colocar na UBS... Não, não pôr o socorro dele lá. A população vai sofrer muito. Então, o que a gente traz aqui são dicas interessantes, que o gestor pode colocar em prática. Essa minha pergunta de riscos é maravilhosa. É só o prefeito chamar todos os secretários e dizer, Olha, eu quero que vocês, em cada uma das áreas de vocês, vocês vejam os principais riscos que vocês correm. E façam reuniões para acompanhar como está se desenvolvendo. Faz a reunião. E eu quero ver... Eu quero que você faça um programa, eu quero que você faça um procedimento, um projeto, para pegar esse risco que tem na sua pasta e minimizá-lo. Para que, se ele surgir, você tenha capacidade de reagir. E o prefeito tem até a obrigação de tomar conhecimento disso, pelo menos na região, faz por mês. Não, o tempo todo, o prefeito, como ele é eleito para isso, a função dele é essa. Ele tem que estar inteirado, ele tem que estar sabendo quais são os riscos que todas as áreas da administração pública correm. Porque o nome dele está lá. Então, ele não vai querer terminar a gestão dele com a pecha de um gestor incompetente, ou insensível em relação às políticas públicas. Ninguém quer isso. E que talvez um auxiliar desse possa colocar, pode colocar em uma posição nervosa e uma posição periclitante, né, Welton? Perfeito. Eu acho que todo gestor tem que ler sobre isso. Se não tiver tempo de ler, faça um curso pela internet. Contrate uma consultoria. Como é que o prefeito, um gestor, um secretário, pode fazer um curso pela internet, que é mais fácil? Bom, assim, tem vários cursos disponíveis lá no YouTube. Escrito como? Qual tem no texto? Assim, gestão, mapeamento e gestão de riscos. Mapeamento e gestão de riscos. No plural, né? No plural. Isso tem no site do TCU, no site da CGU, da Contraladeira. Enfim, vários órgãos disponibilizam isso aí para o gestor gratuitamente. Pronto, aí. Gratuitamente. Então, pegue lá, dê uma lida. Se você não tiver tempo, pegue o seu assessor e diga, olha, lê isso aqui, depois vem me dar uma aula. Passa a informação. Lê tudo aqui, extrai o principal e me passa, que eu estou sem tempo. Olha, para ver o que o Welton falou, eu fico muito satisfeito. Por isso que cada dia desse a gente se engrandece, né? Porque conhecimento é uma palavra bonita, nobre, todo nosso tempo. Quer dizer, ninguém quer vir para cá discutir o que o doutor Welton discute com nós aqui há meses e meses. Agora quer discutir política, quer que não sei o que, bababai, aqui não tem vez para isso aqui. O que que acontece? É orientação à orientidade, à comunidade, da gestão pública e da utilidade que a gestão pública tem que passar para o público. Entendeu? Isso é que nós estamos discutindo. Mostrar isso, eu sei que vai para o YouTube, vai para o Zap Zap, vai para o grupo do doutor Welton, vai agora para o grupo, por exemplo, de tantas pessoas que trabalham comigo. Se somar tem mais de, acho que é mais de 400, 500 mil seguidores aí, das pessoas que estão aqui comigo, no nosso trabalho, com pessoas que nos apoiam, também fora, entendeu? E eu fico muito legal você passar essa informação, porque você sempre tem batido nessa mesma tecla, respeite, vamos respeitar as leis que aí estão, não importa o doutor Welton, quem não as respeita é as leis. O importante é que a lei existe, cada um tem que respeitar a lei da sua maneira. Quem não respeite, que pague por isso, concorda com isso, acho que é por aí, né? Que seja responsabilizado, né? Tem que ser responsabilizado por isso, não é não? Com certeza. Então, vamos agradecer ao doutor Welton mais uma vez. Alguém quiser tirar dúvida com o dobre amigo, como é que pode fazer? Através do seu Instagram, como é que é? Deixa o celular aí, o Instagram, como é que é? Não, eu estou lá nas redes sociais, no Instagram, né? Auditor.uelito.resende. É só me procurar lá. Auditor. Olha, é porque o Welton é uma palavra meio complicada a escrever. Um dia escreve com W, não escreve com 2L, THO, olha aí, ó. Entre em contato, o doutor Welton está aqui para... Ó, o doutor Welton não cobra nada. Ele é uma pessoa que está aí para ajudar a experiência, entendeu? Eu acho que até a vida pública dele foi marcada por conquista, um homem já realizado, um homem bem sedimentado na vida. Então, ele tem que ser útil à sociedade. Eu digo sempre, no dia que eu estiver aqui que eu não fui à sociedade, eu estou fora. E eu sempre estudei em escola pública, então eu tenho que devolver hoje para a sociedade o que ela pagou no meu estudo em forma de impostos, né? Olha aí, viu? Repita aí como é que é? Eu estudei em escola pública, escola pública é mantida pela população com seus impostos. Então, eu estou devolvendo para a sociedade aquilo que ela investiu nos meus estudos, na forma de CMS, de IPTU, né? De taxas, enfim. Você já viu um cidadão na sua vida falar isso aí? Ele estudou em uma escola pública que mantém a escola pelos impostos da população que você paga. E ele quer devolver isso. Isso é muito nobre, cara. Isso é um negócio... Eu duvido que no país pode ser. Eu não tenho bem, conheço uns caras... Eu não vou nem falar mais nada. Terça-feira eu lhe espero aqui... Já tem um tema definido aí para terça-feira? O pessoal vai comentar nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Aí depois vem aí o tema. É, aí que o pessoal pedir lá a gente comenta aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua disposição, pela sua maneira inteligente de comentar. E está bem cheio de vida para levar informações a você, que é nosso telespectador.